Música Segunda-feira, dia 24 de setembro, muito boa tarde a todos, está começando mais um Balanço Geral aqui no município de Ariponã. Vamos começar já exibindo as notícias que serão destaques na edição de hoje. A palestra motivacional promovida pela Primeira Igreja Batista em Ariponã supera as expectativas. Dois homens são presos em Comodoro transportando cocaína em compartimento secreto de carreta. Dia da Árvore, em alusão à data, Prefeitura de Ariponã realiza a primeira edição da Caminhada na Natureza. Alunos da APAI também fazem sua parte e realizam o plantio de mudas de árvores na cidade. Olha, e dando prosseguimento ao Balanço Geral, vamos começar falando do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que precisou constituir um sistema de plantão na Coordenadoria de Tecnologia de Informação para atender as demandas do processo judicial eletrônico 2.0. Com essa informação, o Balanço Geral de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, nós voltamos amanhã. Lembrando, a partir do meio-dia e 25h agora, por conta do horário eleitoral gratuito, eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto